Música Fala meus campeão, testado e aprovado, boa noite Como é que vocês estão aí meus cabos, beleza? Guerreiro, a finalidade do vídeo nessa noite também É para trazer para vocês uma carabina BSA, certo? Eu vou mostrar as fotos dela aí em seguida, eu vou mostrar o vídeo dela, os acessórios Carabina tem bomba, tem bipé, tem uma luleta rauk, tem range fire, latão de JSB, silenciador Uma carabina, vocês sabem que BSA é BSA, né? É uma carabina muito top Uma carabina aí de nome no mercado, é muito conhecida por sua precisão e qualidade, certo? Essa carabina é do amigo meu, lado de Serra Branca aqui na Paraíba É Leonardo, seu Leonardo Eu estou ajudando ele a divulgar É que ele quer desfazer da carabina e não usa, né? É seu Leonardo, que conhece ele, achado que é um senhor, gosta muito de tiro esportivo O negócio dele é campeonato, né? Torneio de mira, a mira 10 metros com B19, CFX e ele disse que comprou a BSA, eu conheço demais A luta rauk dele foi até minha No intuito de fazer uns tiros de longo, mas só tem ela guardada Não tem tempo Ele tem uma pousada, tem as coisas dele que ele organiza lá O tempo dele fica muito corrido e ele disse que estava parado Se eu não me engano ela tem um case também Eu só sei que ela é linda Seu Leonardo é muito zeloso Quem conhece seu Leonardo sabe do capricho e da qualidade que ele é com os equipamentos dele Ele tem uma B19 lá e uma CFX que dispensa comentário São carabinas muito bonitas E eu vou mostrar para vocês, certo? Logo o vídeo dessa carabina aqui Vou mostrar para vocês essa crau E vou trazer para vocês em seguida aí o vídeo de asforo dela Tá? Vocês que gostaram da carabina dele Entre em contato com ele, vou deixar o contato dele embaixo aí Vou deixar na descrição do vídeo também lá A primeira mensagem fixada lá no topo Tá? Vocês vão adquirir um produto de qualidade BSA é BSA, é discutível Todo mundo já conhece e sabe a qualidade que é Essa carabina aqui, esse superjumbo Ela também me surpreendeu hoje O espaço que eu tenho aqui em casa Você já conhece É de 25 metros É um espaço pequeno Mas com chumbo de 21 O JJ é esse chumbo que eu trabalho com ele Certo? Ela me fez uma façanha Muito bonita A 25 metros Com chumbo de 21 O slug O slug de 21 Essa carabina eu fiz um agrupamento A retarde Eu fiz Sabe que 25 metros É pequeno o espaço Mas você já tem noção da qualidade do agrupamento E teve carabina aqui em casa Que é a 25 metros Não trabalhou legal não Então se você Se o espaço é pequeno Mas pelo agrupamento Você tem uma noção Que ela vai trabalhar bem A 30 e a 40 metros Ela grupou excelentíssimo O JSB de 21 Tá? O VO 250 Sabe que o cilindro não estava cheio também Mas foi com o VO 250 Nós colocamos aqui nessa carabina Esse cilindro Colocamos esse bipé Certo? Esse silenciador Também é dela Já tem um dela aqui também É de fato É A nossa camuflagem também Olha essa camuflagem Certo? Vou fazer a câmera aqui mais próxima Pra poder filmar melhor Olha aí Vou ler pra Taurus Da VEC Carabina foi feita também Todas as melhorias Né? Foi feito Ela tá com O transfer O transfer dela tá Mais reaberto, né? As passagens de A dela E Vamos ver o melhor Se eu não me engano Na máxima Ela tá dando 290 Alguma coisa Com um chumbo de 18 Seria o apê Tá? Lembrando que o nosso apê Ela acabou Foi ferro da fábrica O JSB de 15 Também meu acabou Que eu tava tendo Acabou também Graças a Deus Essas roupas Acabou a 4 A 8 Acabou o número 3 Eu só vou ter Dois que ter 3G Mas eu vou ter Que ter ainda 1, 2, 5 6 e 7 5 também Tá? Se vocês querem adquirir Algumas camufladas aí Qualidade no YouTube E é isso aí O Slug JJ nós estamos tendo ainda A galera lá Do Ceará De Vaz e Alegre Essa região De Vaz e Alegre Tá vindo um rapaz Amanhã lá De Vaz e Alegre Fazer um trabalho Aqui com a gente Vocês que é da região aí E Se quiser levar Alguma mercadoria Aciona o colega aí Que o colega Pode ter certeza Que ele faz favor De entregar a vocês aí Beleza? E o demais é isso aí Fica com o vídeo agora Da BSA Veja a qualidade Veja a quantidade De acessório A quantidade de acessório Que essa arma tem Beleza? Conto com o apoio de vocês No vídeo aí Esse like aí Testado e aprovado E lembrando Lembrando Vocês que fez reserva Comigo de side-left Pré-câmera Agulha Entrem em contato comigo Que eu já estou Recardando o dinheiro Pra fazer o pagamento A Ricard Neves Pra Mercadoria Vem lá pra cá Ele já está concluindo lá já E pra mandar pra nós Beleza? Um forte abraço No coração de vocês aí Fica com Deus E até o próximo vídeo aí Um abração Com meu amigo Luciano Luciano Caboclo testado Lá de Nova Cunha Rio Grande do Norte Caboclo testado Levou a P10 Onda Bonita E vocês viram Caboclo é ninja É isso aí Conto com vocês Dê um joinha pra nós aí Pra fortalecer O nosso vídeo aí Nosso canal Pra ter o canal Vem expandir Pra que todos Vem conhecer o nosso trabalho E nós vamos ter mais opiniões Que opiniões é bem-vinda Pra que nossa cabeça Vem trabalhar melhor Tchau, obrigado Fica na paz Segue o vídeo aí De aberto E aí galera Bom dia galera Enquanto a turma Não começa a tirar Eu vou fazer aqui Nos agrupamentos Pcp Agora pcp é garapa Pcp é garapa Já me vi aqui Trinta metros Pra uau Já me vi aqui Trinta metros Pra uau Ali Pcp é garapa 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 Amém.